Bom, reiniciei. Acho que foi. Acho que foi, manitos. Pronto, gente. Livezita reiniciada. Eu preciso divulgar de novo, mano. Quer ver? Ele vai trollar, velho. Tenho certeza. Foi, foi. Boa. Aí, viu, mano? É por isso. Ele tá fazendo isso com todo mundo faz um tempo já. Ô, mano, ele jogou agora comigo. Vamos lá, mano. Vai dar pra ganhar, mano. É que eu, sinceramente, gente, eu não ligo de perder, não, mano. Eu não ligo de perder, não, mano. Mas sabe, você sabe jogar dívio, tchau? Eu jogo, mano. Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Podia ter deixado ele ir, mano. Que aí, pelo menos, ele não... Não, não, não. Troll embaçado, mano. Troll embaçado. Salve, Billy! Como você tá, meu mano? Você começa o dia assim, né, rapaziada? Do coisa boa. Cara, se não der o pique que o cara cai, ele trola, tá ligado? É simples, mano. E aí, eu acho zoado, mano. É de boa aço. Eu não vi esse nick, não, Dudinha. Sério, velho. Calma aí que eu vou dar uma olhada. Vamos que vamos. E aí, LP, tudo bom, mano? Uma partida já nesse nível? Ah, mano. Já, já a gente grupa todo mundo. Aí fica mais da hora de jogar, tá ligado? Chamo sim, Thiagão. Só me lembra, mano. Trocar meu teclado de novo. Então, eu não sei, gente. Como é que eu vou jogar, tá ligado? Troquei, eu pus o meu outro. Esse sem fio não tá com nada. Meu teclado sem fio da Redragon, só por Deus, mano. Nunca mais. Cinco, quatro, três, dois... E aí, Vulto. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Iluminada falou que não liga pra perder. Ah, não ligo não, mano. De verdade. Flamengo bonito. Eu vou sempre jogar pra ganhar, tá ligado? Mas... Perder eu não ligo não, mano. Acho que a rapaziada que é das antigas... Joga tudo assim, tá ligado? Uh, assim vai. Mano, eu tô estranhando esse tecladinho, tá? Vou fazer uma resiliência, rapaziada. Eu vou jogar a distância até formar uma ult, mano. Decidi levantar a cadeira também. Peguei o over. O canhão do Mako é bem forte. Olha a dica ali do lado. Olha o sem fio também. É, eu nunca mais faço isso, mano. Sem mid, nós não ganhamos. Sem mid vai ser friends, velho. Deixa eu fechar os itens pra tentar jogar, pelo menos. Olha a espadinha chegando aí. Morreu? E aí, meu fofo. Caralho, mano. Tô todo duro, velho. Que a idade. Calma, calma. Faltando memória muscular aqui, velho. Bem agenalto. Não tem agenalto. 10, 9, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atirou no momento certo. Olha a carroça, a carroça, a carroça. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Dragos, não se tornam Você é um cara legal, Manito. O que estava acontecendo? Você é meu amigo, Manito. Você é bom, Manito. Braba. Vamos, Manito. Vamos, Manito. Ai, fodeu. Agora tá... Foi de vala, meu furo. Errei tudo, mas matamos. Na porta, na porta. Fala, gente. Tem menos. Cura, cura. Boa, boa, time. Boa. Boa, me deixei. Boa, eu estou morrendo. Volto com os dois. Ponte, 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 ponte. Uau, ponte, não! É isso aí, Jesus! Boa, moleque! Boa! Eu voei. Gostaram? Eu gostei. Vai que ele puca, né, mano? Me ruca, fofo. Faco gastou o Rufo. Vamos lá, Manito. Somos Flamengo, Manito. Ué. Me ruca, me ruca. Caraca, eu laguei. Caraca, eu laguei. Faltou. Também que eu também, né? Nossa, a minha vida dá muito dano, né, mano? Salve, golem. Tudo bom, chefe? Como cê tá, fofo? Vamos avançar, vamos lá. E aí, Sandrinho, salve meu bom. Fala tu. Vou armar minha ult. Vou armar minha ultzinha aqui, né, mano? Boa, boa boa. Boa boa. Atrás, atrás, atrás. Salvei, relaxa. Sim, meu Deus, só a boca dele. Puta, matou a outra. Ai, mano, meu tiro não matou. Mano, eu tô estranhando minha sense, cara. Como assim, velho? Eu nem mexi em nada. Manito, sabe por que nós estamos vencendo? Porque somos Flamengo. E Victor, Manito. Vamos ganhar com Tank Torvd, Manito. Nós somos mestres, Manito. Nós não perdemos para Uros, Manito. Sim, Manito. Nós somos mestres. Vamos subir para mestres. Vamos ganhar sem Tank, Manito. Nosso time é bom, Manito. O time todo está jogando bem, Manito. 5, 4, 3, 2. Vamos vencer um... Esquerda, esquerda. Alguém comigo na esquerda. Ninguém na esquerda. Estão todos na esquerda. E aí, vamos lá. não é obrigado não é obrigado não é obrigado não é obrigado já traz ele o que é que é isso? é o que é isso? eu não sei O que é isso, velho? Boa, Manito! Boa, Manito! Manito, nós vencemos! Boa, Manitos! Boa! O ult quase não saiu, Dudinho? Deu bom! Do nada, você viu, Dudinho? Vamos esperar a fila passar, quer dizer, vamos grupar, rapaziada, né? Tiagão! Meu mano Tiagão! Mas quem que queria, gente? Amei! Blood Bar? Vamos tirar o meu mano Blood Bar do bronze, rapaziada! Let's go, velho! Mais alguém, gente? Só os bravos aqui, só! Mano, aqui é a liga da justiça, tá, velho? Até que essa frase cabe aqui, né, mano? Rapaziadinha, quem puder ajudar nós na meta diária, eu agradeço demais, mano! Lembrando que a cada vintão, nós jogamos uma roletitas, mano! Os Power Rangers? Pode ser, mano, eu sou o rosa, velho! E o Power Ranger rosa? Tinha, né, mano? Depois eu chamo, então, meu mano Jorge! Se era o rosa, sai fora, Dudinho! Já falei primeiro, mano! Já era, Dudinho, já era! Perdeu, mano! Vai ficar com o amarelo, velho! Demorou demais pra falar, mano! É nóis, mano! Parece nem o nome do mapa, ô jogo bom! É, aqui tá a Forja da Aurora, mano! Deve ter bugado, mano! É, Forja da Aurora, mãe! É, deve ser aquele mapa horrível lá que tem o sol, né? É aquele lá mesmo! Que é de mata-mata, aquele lá! Ave Maria! Oceiro vermelho, então! Justo, justo, justo! Não tem posicionamento, não tem tática, não tem nada! Só mata! Sua vez de banir! Tem novo mapa? Ah, aquele Praia da Serpente de Dia? Pica, tá? Da hora, mano! O time inimigo está banindo! Vai, o Praia da Serpente de Dia, Thiagão! Ah, aí pode! Se for um mapa que já existe, pode! Eles não podem criar outro, não! É, não! Pelo amor de Deus! Alguém quer alguma coisa? Você quer o quê? Tchau! Eu vou de... Eu vou de dano! Tá bom! Dano flanco ou off eu jogo? Tá, é que passou a bete! Ah, tru, tru, tru! Caraca, o Isa tá aí? Tô! Não, é o Tião! Quer dizer, quem é o Isa? Ai! Sei lá quem é esse cara aí, mano! Eu sou o Isa! Eu sou o Isa! Eu nem conheço! E aí? Tá em conta nova, mano? Fala, Isa! Vou trollar aqui, velho! Verdade, também! Não gosto desse cara aí, não! Eu ia de trollar, velho! Então, a atualização vai ser Atras voltando o tempo, né? Será que a Hiresta quer não consertar? É o mapa de você pegar Vivian... Ou tá na reversão do András... Talvez voltar no tempo, né? Deixar o jogo... Tem alguns... Deixar o jogo um pouco melhor, né, mano? Voltar no tempo, se for... Nossa, o sol já me matou, já, mano! Já morri de todas as formas nesse mapa! O sol... Esmagado... Só de olhar, né, velho? Você já morreu, praticamente... Até queria, mas tô no busão! Ei, meu mano, LP! Sério? Boa! Volta, né, mano? Pra casa! Pode pegar! Ah! Quer dizer, é... Ai, meu mano, Tiagão! Faça a boa! Ganhamos! Brabo! Eu só peguei tudo aqui pra ultar lá na base dos caras... Na hora de entregar! Ultar lá todo mundo... Fechou! Jogar com um pra baixo e cês matam! Bravo, brabo! Aqui eu faria uma fúria, mano! Com a cada patch fica mais difícil jogar com isso daqui! Cara, engraçado que não buffam lá! Aqui é bom, cê pode bater a cabeça... Pra ultar! É, verdade! Verdade, mano! A ult dela só pressa quando cê bate a cabeça! Caraca! Cada ult de Ashe é uma ult boa, né? Não tem como errar! Quer dizer, calma lá, Tiagão! O time inimigo está banindo! Que carro hoje em dia, mano! Admiro a galera que consegue, velho! Porque só por Deus, mano! Muito caro, mano! O carro é o valor de uma casa, mano! Tava vendo lá os caras pra alugar carro... Alugar um carro é mais caro que alugar uma casa, velho! Sua vez de banir! Tá preula, velho! Eu não sei se era pra ser realmente isso, né? Mas, mano, uma casa teoricamente vale mais, né? O que é que o carro... Oi, você vai achar maracujá um nick bom, mano? Quem? Maracujá, um nick bom. Maracujá? Depende, tem que ter um complemento aí, eu acho. Phantom, maracujá. É, talvez. Eu vou mudar de nick, né? Meu mano Bird vai querer mudar. Vou, mano. Vou chocar de fazer referência pra cobra do Dano. É, pode ser, mano. Antigamente era bizarro, rapaziada. Lembro que eu não queria nem sair de casa, mano. Ô, meu fofo, deixa o flanco. Quero... Se ele for de flanco, eu vou ter que ir de tanque, né, mano? Me dá nicks, vou de nicks mid. Boa, Isa, boa. Nicks mid, mano. Depende, tu pode morar no carro, mas passear com uma casa tu não... É, você tem um ponto, Gu. Tem um ponto. Verdade, mano. Eu analisando profundamente em quem eu cautero ali. Aqui é 6x4, mano. A Ash sozinha é 6, né? Eu fui silver todo dia pro Trump, era 1k por mês só de transporte. Ah, não, ir de Uber. Depende, mano. Depende de onde você é, né? Tipo, se você for de São Paulo, mano. Aí você tem que pegar, tipo, metrô, trem, busão. Aí é impossível ir de Uber, mano. Impossível, velho. Porque lá tudo é meio que perto, desde que você more perto do metrô, barra trem, barra... Quer dizer, o ônibus já demora, né? Mas você mora perto do metrô e o trampo é perto do metrô? Perfeito, velho. Aí não tem pra que você usar Uber, não. O mapa não tem um martelo de prensa no negócio e você morre também? Tem, mano. Eu fui subir em cima de um HG dos caras e eu morri pra mim mesmo, mano. Não entendi nada. Se eu tivesse a impressão também. Ó, a Nix tem uma skinzinha que da hora, mano. Deixa eu ver. Eu não lembro deles terem lançado essa skin, mano. É que eu tô com gráfico batata, velho. Mas não tem como mesmo não, mano. Uber é meio caro. A não ser que você rache com uma rapaziada, né? Porque se for ver, é que depende disso, né? Se a empresa dá vale-transporte aí não tem como você ficar usando... Mas tipo, se você rachar com uma rapaziada... Ah, mano. Nossa, toda vez que eu tô de Nix faz esse barulhão, mano. Tô arrancando... Eita, prelo, raio. Passada. É sempre assim, né, L.P. Tipo, os trampos que arranjam é sempre no sentido oposto da onde você mora, velho. Parece sacanagem. Vou com esse daqui, mano. Vamo lá. Ó, meu objetivo... É ganhar, velho. Fazer resiliência, né? Seatras vai encher o saco, mano. Primeiro eu vou de agilidade. Resiliência não ajuda em nada. Ei, mano, o que achou desse mapa? Mano, ele não é ruim nem bom. Ele é bugado, velho. Tá ligado? Ué, F9. Diga, meu manchelão. Ele é bugado, tá ligado? 5. Cai meu FPS aqui. Ficou impressionado. Olha, a gente precisa comprar uma placa de captura, gente, pra poder streamar no outro PC, tá ligado? Ali onde tá escrito capturar. Ah, tá. Ah tá, menino. Perre aí que eu tô botando. Vê que eu tô na deck deles aqui. É uma coisa dele bem linda. oi, ta só o socão fluindo oi 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 o oi 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 Umas 4 horas por dia dentro do transporte Nossa, mas aí é Freud, né, velho? Você achou desse mapa? Ah, eu já respondi, né? Mas ele não é ruim não, mano. Eu só queria que ele fosse menos fugado, tá ligado? Obrigado, Heber. O que é que ele não tomou? Tomou. O chato está me irritando, né? Corra, meu fofo, corra. Caraca, o bicho não é um carro. Eu suponho que meu trabalho foi feito. Vem direita aí, mano. Esse M2 dela é muito bom, mano. O que é que ele não tem? Faltam 30 segundos, o inimigo fez uma matança. 15 segundos para terminar. Como é que conseguiu usar escape? Faltam 30 segundos para terminar. 10 segundos para terminar. . . . . . . . Foda-se Nice ult, velho Bravo, mano Quase, velho, deu um quadro aqui Você viu, mano? Nem sabia que era possível EG, velho Pô, o Blood, eu tô bem pra caraca agora também O Exão deu uma ult linda ali junto comigo, mano Perfeito, perfeito Tem umas 4 horas Então, eu na época que eu trampava assim Eu ficava uma hora e meia em condução, velho Isso é louco, mano Como você joga tempo fora em transporte, tá ligado? Aí tem gente que fala Ah, mano, depende Tem gente que fica lendo o livro Ah, mas não é a mesma coisa, rapaziada Você fica, mano, uma hora e meia Em condução Isso se você pegar uma só, tá ligado? Pegar um busão só que vai até sua casa Agora fica fazendo... Bal de ação o tempo todo, mano Nossa, velho Terrível, mano Terrível Com certeza eu quei, meu manco achando Tem gente que zij de aqui Então tem gente que vai ter O cara bugou minha ult, velho. Eu lutei duas vezes. Acho que não pega. Pegou. Eu morro, mas tu morre também, meu povo. Isso é melhor. Você está fora do tempo. Você está chegando, Thiagão. Pode sair. Olha lá, peguei o Thiagão. Você está na sua perda. Não está terminado. O inimigo fez uma matança. O que tem um jogo que hoje é tóxico pra cacete é o LoL. E o jogo não, né? Tipo, a comunidade muda. É o jogo, velho. Vamos dizer, vamos chamar dessa forma. É o jogo, velho. Vamos dizer, vamos chamar dessa forma. E o jogo está vivo até hoje, mano. Não faz sentido, tá ligado? Simplesmente não faz sentido. Estraga a Palazza e a má administração, mano. Isso é fato, assim. Não faz sentido falar que foi por causa da comunidade, não, mano. Eu acho que esse mapa é horrível. Ele é esquisito, mano. Ele é bem pra flanco, tá ligado? Eu queria usar aquela lendária Kikripa também, mano. Só pra ver como é que é, tá ligado? É, deixou pra usar escape muito tarde, minha fofa. Simplesmente. Segura-me CetteНАЯ O que é isso? 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 Estão levando, estão levando. Eu estou indo flanquear, mano, porque eles não estão flanqueando, mano. O meu papel na grande terra, você vai lá. Ponto de captura surgindo em 5 segundos. Por exemplo, a da Sky, mano. Quase nunca acerta, tá ligado? O dela, pelo menos, dá pra você fazer um combo, que é o F mais a ult, tá ligado? Fora que dá instância, se o cara estiver colado. E se você ultar bem em cima do cara, é difícil dele sair, tá ligado? Assim que ele esteja com resiliência e um dash pra poder gastar. Eu vou flanquear, mano. Insects no colo! Vamos pegar o esquema! Um terceiro. Oh! Um terceiro. Um terceiro. Um terceiro. Um terceiro pegaram mesmo. Nossos tirou o Victor, mas não deu do lado. O Sky tem outro. Sky matou Atlas. Ai, ajuda. Desculpa, parada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Por exemplo, eu comprei um negócio Recente, paguei 200 conto Que é um Wi-Fi E ele é muito bom É um que você vai direto no PC Pra poder rodar Wi-Fi E ele pega até 5G E aí, mano, ficou muito bom Inclusive, eu não tô usando mais fio Tô usando só Wi-Fi Pra streamar pra vocês Eu tô fazendo um teste e tá funcionando muito bem Por que isso? Porque eu tenho um PC secundário Que ele vai servir pra fazer as lives E ele que vai ficar ligado Tá ligado? Pra fazer live Qual que é o objetivo disso? É eu evitar completamente Qualquer tipo de travada no meu jogo Então, o dinheiro que eu consigo Com as lives é Praticamente pra isso, mano É pra melhorar as paradas da live, tá ligado? Até porque a gente não Não consegue pagar as coisas, mano Com um dinheirinho que nós ganha aqui É óbvio que tem horas que é bizarro, né? Tipo aquelas doações bizarras que nós recebeu Mas que também Ah, eu que bano aqui Mas que também foram todos pro canal, velho Foi pra mudar o processador Foi pra mudar a placa de vídeo E graças a vocês a gente conseguiu, mano Isso que eu agradeço demais, velho De coração mesmo, mano É, quando que era o feriado, rapaziada? Ah, tá Tô vendo errado É na quinta Esse leque você vai encher o saco, hein? Vai mesmo É só nós ficar colados um no outro, mano Perdi minha vaga Dívida agora só falta Na verdade, falta mais, né, meu mano? Cara chato, né, né, Breno? Falta só mais R$6,80? Não, pô Tá, é R$10 Aí foi pra R$7,80 Eita Fala dele, mano Vamos tomar um maracujazinho Com batatinha Salaminho cortadinho em fatias É, coisa boa, hein, mano Maracujá com batatinha? Nossa, mas aí é bom, hein, mano Que é o que eu isar Buckelzinho Manda um grovão, mano Falta nada Então R$2,20 Aí foi pra R$6,80 R$6,80 Aí mais R$3,20 Foi pra... Essa dívida aqui não faz nem sentido, Brenão Mas obrigado, Brenão Tamo junto, meu irmão De verdade E valeu, Thiagão, pelos 10, mano Ô, faz tempo que eu não como salame, hein, mano Faz tempo pra caraca, velho Valeu, meu irmão Mais 10zão, rapaziada A gente joga a roleta, mano Mais 10zão Você sumiu? É, então A gente perguntou, Brenão Se você queria jogar Aí o Dodd entrou na tua vaga Seu PC crashou Mas vai logando aí Que a gente grupa Eu vou... A gente vai umas duas, então Com o Doddinha E aí a gente grupa Só pra não... Tirar o Doddinho da... Da play, né, mano Eu uso R$6,00 e R$2,00 Eu uso R$2,00, mano E aí eu tô... Eu tô usando... Eu tô usando toda essa grana Pra renovar as paradas da... Da live, mano Tá tinindo... E aí, teu, tudo bom, mano? Tinindom Agora eu saio lá Pegou o Torval De no time de início Que bacana, né? Eu estou julhando Vou quebrar o shield dele Ah, você vai sair aí Pronto, Brenão Mas tamo junto, Jorge Obrigado, mano Por colar, velho Ó, vou de ferocidade E aquele deckzinho de tanque, mano Jogar de Grover tanque, rapaziada Aqui tem que rolar um demozinho, né? Só que eu tô fazendo deck de tanque Então eu vou ter que fazer, né? Os itens de tanque, mano Eu gosto do veterano Porque eu gosto de ver o Grover Com mais de 3k de life, tá ligado? E aí ele comba com essa daqui De 750 de shield O bicho fica muita vida, mano É, esse R$6,600 Tá mais barato aqui Só que essa É que eu gosto da NVIDIA, mano Gosto pra caraca Das placas da NVIDIA, mano Eu nunca tive problema, tá ligado? Eu não pisei no negócio sem querer Desbroco de 1 Mano, esse tem bota aqui que tá me irritando, velho Eu juro Aqui sim Amanhã eu chego aí Esse dash devia ser padrão, mano Do Grover, tá ligado? Não precisa ficar bugando Ah, tá difícil jogar com ele nesse mapa, mano Tá ligado A minha situação É, mano Maldade, velho Maldade, isso aí, velho Ih, buguei Eu tenho que pegar uns lugares com distância boa, mano Esse ali em cima tem Uns spots interessantes, tá ligado? Nossa, virei no chão, velho Ah, tipo aqui, ó 4HS, 1500 danos, 4 tiro Ah, não consegui Dura 10 anos, então Dei azar Ah, dura, mano Eu tenho uma que tá Já tô 7 anos com ela já Da NVIDIA, mano Tenho 3 placas da NVIDIA Uma é da Natalia, né? E uma eu comprei Tipo, as minhas placas foram passando pra Natalia Eu não vendi elas Corre, 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 corre Não sei se eu vou comprar o nome aqui, meu tranquilo Refúgio, não tô conseguindo tacar nada, mano Eu tenho que avançar Eu queria só ficar dando uns daninho de longe, mano Mas é dificinho esse mapa Aí, aqui talvez seja um lugar bom pra ficar Talvez, né? 3, 2, 1, 1 É que o menino tola Nossa, um de vida Vem pra cá, vem pra cá É, fala do Turwald aí, mano Táativamente, mano Dá nada, mano Eu lutei mirando pro chão Tantam de boico then Eu rio, né? Mouse escorrego Foi no grok, né? Pior que eu ia pegar ele Bora Vamos fazer um demo Quer dizer, vamos fazer agora não Tem que ir por cima ali, gente Que eu acho que é o melhor lugar pra ficar Spamando o dano Ai, mano, eu errei Deixa eu pegar o dano Tirar para o dano Tchau Tchau é que eu tô falando que me puxou cara eu só caí mesmo Boa Thiagão é um quieto hoje rapaziada aqui sim Obrigado Ah ui Boa tá aí vazado meus fofos um de vida aqui E o graça, ele perdidinho. Esses caras estão todos separados, mano. E aí E aí E aí E aí A gente vai pegar o meu carro. Eu acho que ele vai pegar o meu carro. Eu vou pegar o meu carro. Eu vou pegar o meu carro. Ele vai pegar. Eu sabia que ele era muito bem. mano quase que eu solei um torval de velho fechar 3k de life aqui rapaziada lá 316 mano brabo oi vamos que vamos não fez um truco tô só dando dano velho é que lá os cara fizeram o grok né mano grok solo sup eu vou vou testar o grok solo sup com cachorro de novo é não ave maria 5 coisa boa em 3 2 e 2 e 2 e e o cara pode vir só para não morrer para mim velho e 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 o e e e e É, meu mano, Brenão. Está de troll, né? Vamos mais um, então. Vamos lá. Será o Drogos, né? Drogos e Inácio, pô. Finalmente, trocou de mapa, né, mano? Pior que eu também, viu, Dudinho? É, eu odiava aquele mapa, mas agora que eu estou entendendo como ele funciona. É, então. Deixa eu ver aqui. Hum, não tinha em nada, mano. Deixar o BK lá. Quer dizer, era muito confuso entender onde que subia esse lugar, onde que passava. Ele parece que não está em posicionamento, né, aquele mapa, velho. É. É só pegar e jogar, tá ligado? Ir pra cima e foda-se. Alguém quer alguma coisa aí, gente? Tem que pegar um tanque parrudo, porque eu vou de Grok Sup, mano. Solo Sup. Defina tanque parrudo. Terminus, nix. Mas você vai sair agora, Dudinho? Se quiser jogar mais uma, mano. O Brenão, ele descachou o PC dele. Senão você vai perder TP. Alguém quer alguma coisa? Olha. Pior que é o de Terminus. Então eu vou fazendo aqui esses... Cadê? Cadê o menino? Ah, aqui. Personalize seu campeão. Já volto. Beleza. Tchau. 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 Acho que é danosinho Troca é sup, gente Ah, pode crer, Brenão Nossa, que merda, mano Sério, velho Ah, quase que eu derramo café O time inimigo está banindo Jogão puxou o Atlas, mexe Pegaram o Fernando Astorno de novo lá, velho Ai, que merda, cara Pira a Lilith, mano Ah, faz o que vocês acham melhor, então, mano É que aqui o que sobrou Foi Beric, né, no máximo Ternos baniram Dá pra fazer, faz uma Azan ou um, sei lá Bom, vocês que sabem É, você pode ir de dano ou flanco, mano É, os dois são off, dá pra ser, sei lá Eu vou de Atlas, mid Ele só é chatinho de curar, só Volto alguém ali pra recuperar meu shieldzinho Fico lá no parado, no ponto, entendeu Pra beitar os caras, aí vai morrer Eu volto no tempo, assim, e não vai morrer Ah, é, isso é verdade Ah, é, isso é verdade Tá o Genus na tela, ah, mano Rapaziada gosta do Genus, né, velho Tem jeito, mano Salve, Gui, como você tá, meu irmão Rapaziada, não esqueçam de deixar o likezão Pra me ajudar a divulgar, velho Tamo junto Graçado Que o Genus, há um tempo atrás, mano Pegava era troll, né Mas depois desse buff, mano É o mesmo Ó, assim Vai testando, vai testando Essa é a questão de costume, eu me acostumei Ó, vou com esse daqui, gente Cadê? Essa Daqui eu ganho 20% de cura nos meus ataques, tá ligado Ou seja, essa cura aqui vai pra 960, mano Eletrificando A batalha vai começar A ideia é que de totem, mano Quer dizer, o totem cura, mas o M1 também É o Fernando Bora, teu Tamo junto, mano Let's go Cinco, quatro, três, dois, um A batalha começou Droga Droga solo sup, rapaziada Viu, amigo Cai Sky esquerda Troj também O pai de sua mãe me matou Do que tanto E aí Eu Deve Eu Não Eu Deve É Eu Deve Não Eu Deve A cura não é boa não mano, porque o cara fica tomando muito dano, porque eu não faço nada, tá ligado? Nossa, não dá velho, a cura não tanca ele mano, não ajuda, tá ligado? Do time inimigo você fala, Brenão? O que é que eu estou fazendo? Eu queria que os Totens fossem a melhor, mano. Só isso, velho. Eu queria não morrer, velho. Que merda. Morreu. Morreu, morreu. Como é assim, Brenão? Morreu. Eu volto. Vamos lá. Dá pra fazer talvez um Cronos, mano. Curo que o Drive não vai morrer. Ele se cura muito no arpão, não importa. Vai tomar estilo de todo. O time deles tá bem forte, mano. Acho que a gente tem que cuidar com a deck, porque eles passaram todo o deck também. Então, eles vieram à esquerda na outra. 3... 2... 1... 3... 2... Não, mano. Como é que ele me matou? Tava lá embaixo, velho. EG, mano. Ah, não. Agora que assim é uma bosta, velho. EG, né? É, mano? Eu uso de me matou. EG, mano. EG, 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 EG. EG, 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 EG. É até o ult, mano. EG, 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 EG. o 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 x1 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 o 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 pior que é divertido cara só que é muito ruim mano meu deus do céu linda partida eu gostei mano bom treino ai velho ai corvos flanco não dá não velho não é forninha melhor não rapaziada é full meme aqui tá aqui é full brincadeira mano porque eu eu acho que eu vou criar uma um estilo de vídeo que vai ser só esses daqui que é tipo boneco mesmo jogando ranqueada e aí gi salve mano como você tá e gi jogão 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 gostei tá tá bom gi rapaziadinha lembrando mais dezão nós bate a meta de hoje quem quiser ser brabo e fazer a boa mano ajuda demais rapaziada ainda vai ter direito a umas roletas e vai cair num personagem bem aleatório mano só deus sabe ah o tiagão vazou é nóis tiagão é nóis meu mano o tiagão vazou tem mais uma vaga rapaziada alguém quer ir tiagão nos abandonou fazer uma tortuguita jogar de uma cor não o tiagão é brabo mano o tiagão depois que trocou o pc ficou melhor ainda e deve fazer bom se mais alguém quiser vocês me dá um toque aí rapaziada ou quando nós joga junto não tem muito limite de gameplay né mano ó ó meu mano weberto tá aqui hein como é que ele joga o que acontece comigo se eu trocar de pc eu vou ah mano tipo não vai ficar ruim mas tem uns pc aí que tá tendo gargalo cara tá dando gargalo eu não sei por qual motivo não sei se alguma config mas é embaçado você ficar mexendo no seu pc só por causa de pala tá ligado fechou gabi bom então a gente vai indo um aí quem entrar e mandar mensagem gabi demora pra você abrir ou você tem no ssd pode jogando beleza bora 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 mafrentes dóis mim pode crer mano tamo junto tiagão diabo diabo irmão é tia não tem jeito tiagão é isso mesmo mano o jogo tá ultrapassado ele precisa urgente ser ser modificado tá ligado trocar uma end mais nova tá ligado ô leandro salve irmão você tá bom chefe fala tu meu parceiro ó ó neita tortuguita neita mandou um real mano nata mandou um real tortuguita será que fun foi uma tortuguita mano tem placa de vídeo aqui rise 4600 então mano mas tipo você joga a 120 fps porque o problema que tem é quem tá jogando a 120 tá ligado vai ficar dropando pra 70 60 se for uma cor vou ter que banir uns champions aqui meio chatinho velho o time inimigo está banindo mais 9 nós bate a meta de hoje rapaziadinha tem a 150 mas fica então mas sem a 150 ele fica oscilando esse é o ponto tá ligado o problema é oscilar mano desde a chegada dos players do console a fila ficou muito mais rápido não ficou bem melhor ali pra ser sincero velho eu curti mano eu não sei se a rapaziada do console gostou mas eu particularmente gostei mano vou tirar o torvo de velho o time inimigo está banindo o time inimigo está banindo sua vez de escolher alguém quer alguma coisa pegar aqui vai personalize seu campeão rodo de off mano boa meu genus agora é a vez dele meu monoblod vamo junto mano é nessa zoeira aí que eu joguei de término jogou muito brenão acho que você é meio mid su o dinho vai puxar logo a vora mano o cara vai puxar o off brabo o 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 Dá pra abrir um coco Eu já vi isso aí, mano Tem vídeo, não tem? Os cara faz um set belo pontudo Assim, mano, e o cara consegue abrir um coco É embaçado, mano Ah, mano É que tem formas de jogar com drogos, né? A galera A galera prefere mais Tipo, o que tem jogado e tem dado bom De drogos, é você spamar os tiros E deixar acertando a galera, tá ligado? E aí você sempre vai farmar Um pouquinho de dano, vai ter ult Vai ficar mais safe Você não vai ficar morrendo direto É chatão, mano E aí se morre um do time inimigo Fica muito mais fácil pra você avançar Complicado, mano, a gameplay do drogos é essa É semelhante a alguns DPS longa distância Semelhante, tipo QS, essas paradas aí Você joga meio que safe Só strafando Dando os daninhos E rusha alguém em você Você deixa pra trás Continua aplicando dano E atrasando a rapaziada O drogos Os tiros Eu queria que tivesse esses dados no paladis, mano Quanto a galera, tipo Erra atirando, tá ligado? No drogos, mano É bem legal se a gente tivesse Aqui Que isso aí, mano Gazou Gazou, menino Blood, usa chuva de balas, mano Ah, essa não tem a lendária, né Precisão do disparo Sim Não, precisão de disparo nem tanto, mano Porque meio que não influencia, né Quer dizer, até que é bom Seria interessante ter Mas precisão de disparo Em alguém específico, tá ligado? Seria legal se eu mostrasse Por exemplo Você pega lá o personagem do drogos Quanto a galera acerta os tiros E quanto erra nele, tá ligado? Seria legal ter esses dados Vamos lá, tá vendo? Como o tiro dele dói, velho O drogos se matou no mapa, velho Tá ligado já E puxou É extrem Tento Tentando Tá ligado Uco Tentando Mez No Tem demais Muito bem Tem muita poluição Eles erram muito tiro Eu vou Faltou Carries 1 É, tem o que eu fazer Os meios não tem o que eu fazer Tá, não dá em nada Caramba, achei que eu ia pegar uma aqui Fiz triple aqui mano Tiraram meu pente Todo mundo está dentro de uma kill Opa Opa A flecha nobre não mandou 5 reais Só que estou acostumado com a queda de FPS do chão Tanto que se não groupar eu erro a flecha Opa Tem que dropar FPS para poder acertar né mano Bom, tá bom Verdade né Thiagão Se a FPS do Charlin não cai a gente estranha Vai todo sentido mano Obrigado Thiagão pelo 5 mano Obrigado Thiagão pelo 5 mano Eu acho que estou levando meu pistão Ah, bem que conseguiu pegar aqui Eu peguei meu destino Eu acho que eu vou viver esse tiro Mano, olha essa cena velho Eu acabei de fazer uma kill, coçando o nariz com a Lia mano Juro, velho Olha isso Mano, olha isso Pra você ver Mano, eu fiz uma kill Cursando o nariz pra liandeste Você tava limpando o seu nariz Jogando no... Tava cursando, mano Braba, hein, quem conseguiu pegar aqui Aí, ó Peguei no deck Mano, olha Tá guardando alimento, né? Tô, mano Pra amanhã Juro, zoom, morre, morre Matei dois com um dash Ai, clipei de novo, mano Ai, mano Eu amo e sabia Errei a última Errei a última Quase que vai Quase que vai, hein, meu filho Que que não é Decuro minha lianzinha Fazer eliminar, mano Eliminar é muito bom Porque a gente sempre tá dando dash A gente ganha assistência É o Clipas? É, mano Eu acho que ele é testigo Muito bem É, mano Muito bem Eu não gosto, Thiago. Eu gosto muito mais dessa Leon aqui, velho. Eu me divirto muito mais, mano. Fica spamando dash, você aumenta a sua mobilidade, tá ligado? Querendo ou não. Realmente ele não é pouco, tá ligado? Valeu, Duro. Vamos junto. Espera aí que eu ando, dá show. Homem, enfiota. Agora que você ganha muito DPS, tá ligado? Não parece que você ganha. O lance tá direito. Aí não dá, é muita gente em cima, velho. Não, mas é horrível flanquear a Lia, mano. Ela só tem um ponto fraco que é embaçado, mano. É off-tank, velho. Off-tank e muito shield, velho. É o maior problema da Lia, mano. Mas de resto ela é muito boa, tá ligado? Como assim, Gabi? Sempre jogando de IV, irmão. Pinhãzinha aqui eu tenho reset também, mas é no Q. Não, eu tô ligado, Tiagão, qual que é. Tanto é que se você acerta o Q, em duas pessoas você reseta instantâneo, né? Isso, Ashe, Dive, Lia. É, Khan. Mano, todos os off no geral, eu acho. Tá, Blanzito, tudo bom, mano? Até o Hulk, velho, se ele rushar em mim, ele tem uma chance grande de me matar, tá ligado? É por isso que eu faço linha dash, porque eu consigo dar dois dashes, mano. Um cara dive em mim assim. E aí é menos 1200 de vida pra ele, tá ligado? Nessa brincadeira aí. Ó. Fora que meu maior problema com direct hit é finalização. Tipo, eu acerto os tiros e erro o último, tá ligado? Tá vendo? Mas aí com a Lia não tem como errar. Vixe, virou reunião em família aqui no meio? Pois é. Drogo na trás, é direito. Mano, é que passou. Gente, e o meio? Minha nova. Gente, o meio, mano. Aí trollaram. Bravo. Cago tiro com predict, é tipo isso, mano. Olha aí o ganho disso, cara. Mano, falar que essa lendária não é boa, é troll, mano. Na moral. Tipo, eu entendo que a do que é muito boa, mano. Mas essa daqui, ela espalha muito dano. Não tá dando uma vez. Andro Costa, hein? Todo mundo avisando, todo mundo avisando. Que fodeu? A que é muito boa? Ai, droguinhos. O que é isso? Hã? Não, deixa... Pode jogar, não vou usar. Essa aí sem jogar, não. É muito simples. E aí Choco, salve irmão Mano, esse cara não entendeu que não dá certo Mano, esse ano toda vez ele vai lá pra cima e ota mano E aí Bini Ele quer fazer com estilo velho Ah, você não sabe jogar Mano, não tem segredo, joga com a Leon Q Essa daqui é muito mais simples Por muito, muito mais, tá ligado Ai, meu dash não resetou na hora Ih, drogão O drogão tá passando a fome velho Tá um do lado Ué Ué, cadê minha ult? Sumiu? Tem alguém aí? O que aconteceu ali, rapaziada? É a ultima não sei né, ok Aí ó, a melhor Toca o drogão Fudeu Nossa, trolou Não ult, gente Meu Deus, moiou Agora é dado A Yankee é boa Não, mano, ela é boa A Yankee é a melhor Porque você joga o mais recuado possível Tá ligado Só que Você tem esse tipo de problema aí, mano Se alguém dive em você Você não tem o que fazer, tá ligado Você vai ter um dash a menos Com essa lendária aqui Dá pra ter um dash a mais Por causa do reset A não ser que você faça, né Essa mesma carta aqui Essa daqui, ó Quando você acerta o M2 Você reseta o dash Aí eu não sei Compensa fazer a linha dash Contra a composta com muito dive Também, mano É, tipo, pelo menos eu acho, né Eu gosto de fazer essa linha aqui Porque eu acho ela muito mais fácil de jogar, mano Você pega uma skill muito boa, tá ligado Você evita perder kill também Acabou, o Serz morreu de novo Nada no meio Acho que eu errei, tá Eu não queria tanto o clipe do meu M2 Na ult do Drogos Tá, não pegou? Pega, tenta pegar em replay, mano Olha aí, olha o dano que dá, cara Ave Maria, mano Chama o Gabi Chama o meu, mano Então, vou postar essa aqui também, né Olha o que vira vídeo Rapaziada, lembrando, mano Mais quatro conto aí Nós jogamos uma roletitas Quem será o brabo, mano? Quem será, mano? Parar a boa Fez mais dano que o time inteiro junto Não, não chegou aí, é isso Mas foi bastante dano, meu Nossa, engraçado Todo mundo deu 70k de dano aqui, ó Mas é bastante dano Quase 200k de dano, mano Último 200k de dano que eu fiz foi de que nessa, velho Nada a ver, mano Porra, rapaziada Mas vou falar pra vocês, mano Olha, olha esse clipe aí Eu clipei outro também, mano Dá um ligue Aí, mano Vai falar que Lia não é tranquilo de jogar, cara Lia, pelo menos, guiando dash, né Trogo zoom Morre, morre Ó lá É bizarro, né É bizarro Breno vai tomar desertor Era a minha intenção Os cara na maldade Eu falei que ia mijar os caras Eita, você tava aí Caramba, você tava aí, Breno Foi mal, mano Droga, eu acho que ele ouviu o que eu falei, mano Agora, meu mano, Zotazura tá com nós Ah, eu não vou banir drogas, não, velho Deixa eu tentar passar o BK, mano O time inimigo está banindo Salve galera, boa noite Salve, meu fofo Bom dia Ah, que pique que eu vou fazer agora, mano O time inimigo está banindo Eu vou fazer um Lex Não, Breno, a gente esperou você, mano Não, ali eu não banir o BK Ó, tô fazendo o BK pro Brenão Eita, pegaram o Miv Embaçado, tá Ranzinza ou reação, rapaziada Qual vocês preferem, mano? Ô Thiagão, obrigado pelos 15 mil, meu irmão Tamo junto, mano Se alguém quiser BK, me dá uma cor Ih, pegaram o Genão Ah, vai ficar sem Genos Nenhum dos dois vai de Geno Eu vou de Mako Vai de BK, mano Sem cadeia, fecha É uma ótima banda Faz isso não Faz isso não Eu consigo Eu tava pensando em pegar o tempo Jamais, hein Mais assistência que suporte Vou fazer essa skin aqui Pra encher o saco da rapaziada Que que vai vir de tanque lá É uma ótima banda mesmo Volta não Que isso, cara Tá bom, não vou voltar O time inimigo está banindo Vai ser divertido Sua vez de banir Caralho Ai, rapaziada É minha vez de banir, né Que eu tiro aqui Acho que eu vou tirar o homem Transito Você vai de suporte Ou tanque Não, pera aí Pera aí, irmão Pera aí, calma aí Calma lá Troca em pô Deixa eu Deixa eu de suporte aí Por favorzinho Te love Cara chato, né Blood Porra, Inga Vocês têm que ver Seus pensamentos contra a Inga Se eu morrer muito Vai ser porque Você vai me curar? Não Se eu morrer, culpa do que você Eita porra Palhaço A gente tem que fazer um ringue Dudinha contra a Brennan Pois é Vou fazer Já chamei pro x1 Ele não aceita A dura do tamanho da minha perna Ela vai cagar A mina tem um metro e meio Que isso, velho Olha lá, Dudinha Te difamou Quero saber não No chão é bola Chamar a Natalia Pra tu, Brennan É uma ótima banda Qual que é A reação em KD Eu acho que eu nunca Se eu ver Eu não lembro, mano Let's go My friends Nossa, ainda bem Cash Amém Bora, rapaziadinha Joga com gente boa Preciso que faça Um play com os troços Carregado Pra mostrar minhas habilidades Não, dá pra jogar Setezinha Se quiser colar, mano Hey guys Welcome to the stream Meu nome é Streamking E Jerny Dá pra colar, mano Aproveitar que eu tô platina Ouvir a reação em KD Não que eu lembre, mano Por reação Só em homenagem a vocês Bem que eu tava louco pra fazer Não, mano Eu acho que eu vou fazer Aquela lendarinha lá, rapaziada Hum, você pede a reação em KD É muito legal Pode fazer o que você quiser Showdown é melhor Preparo-se Brincadeira Curtir uma defray É que eu não lembro mesmo, mano Devo ter ouvido, mas nem lembro Fazer resiliência e age, mano Se bem que nós jogamos de reação na outra Vamos com essa aqui, velho Pode crer, né Pode crer, mano Mas é antiga essa banda? Oh, estou Быstou eu tô abrindo um por onde e o por que as lendárias são todas divertidas de jogar mano na moral go go tem uma nix aqui no Onde vir da menina lá? Chato, eles vão ter que fazer resiliência, a Vivi já tá fazendo Onde vir da menina? É chato Onde vir da menina? É o jogo todo, fora que às vezes dá um dano do cacete, né? Quando pega é muito bom, mano Onde vir da menina? Onde vir da menina? Chuto Onde vir da menina? Não, não, não Não, não Que bom que todas as partidas estão tendo jogo, tá ligado? Deu 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 a munição acabou velho fazer a morte beleza pois eu dou uma olhada mano vocês também rapaziada lembrando falta pouquinho para nós bater a meta de hoje mano quem puder fortalecer é um junto obrigado pelos likes obrigado pela presença é nóis demais rapaziadinha vamos lá mano por que a galera tá com esses nick todo esquisito mano cheio de tracinho de coisinha eu não lembro que dá para fazer isso cara Tem mal pra curra velho, eu não sabia que a ult da Beth ia me pegar Ah não, isso vai morrer fia Não vai nada Que droga, mano, errei uma bombinha O inimigo fez uma matança Não empurrou a Ashe, acho que ela estourou, né Porque essa lendária deixa eu ficar muito fraco, mano Fugiu, sou liso? Como assim? Relaxa, mano, casalzinha Tamo junto, meu lindão Que isso, já tá me ajudando demais, irmão Por aqui, velho Não por aqui Gente, o meio tá sendo empurrado, velho Não por aqui, velho Agora é o seu palco Agora é o seu palco o bravo caralho o moio rapaziada moio mas estamos juntos meu irmão de coração mesmo eu sempre me divirto o local agora rapaziada não morrer para o outro do genus eu juro eu não vou nem falar quem tá sendo troc eu entendi mas vou ficar calado 5 4 3 mas o peso morto e quem junto unidos venceremos e não o 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